Você sabia que em muitas partes do mundo o fato de ter um emprego não é garantia de sair da pobreza? Desde 2012, o desemprego mundial aumentou de forma alarmante, mas existem outros fatores. E é que ter um emprego não significa viver dignamente. Porque ainda se continua realizando práticas como a escravidão e o trabalho infantil. Em pleno século XXI, aumentando nosso apoio para o desenvolvimento de atividades produtivas e a criação de empregos decentes, estimularemos a economia e todos nós conseguiremos benefícios. Devemos criar empregos globalmente para todas as pessoas que entrarão no mercado de trabalho na próxima década. O que nós queremos e o que nós acreditamos? Queremos melhorar a produção dos recursos mundiais, sem danificar o meio ambiente. Queremos alcançar um emprego estável e produtivo e garantir um trabalho decente para todos os homens e mulheres. Queremos promover o crescimento econômico durável, inclusivo e sustentável. E um trabalho decente para todos. E com você estaremos mais perto.